Olá, eu estou aqui apresentando um trabalho intitulado Gestão Participativa em Ergonomia e o Protagonismo do Trabalhador. É um relato de experiência em uma indústria moveleira do Rio Grande do Sul. Está dentro do contexto de ergonomia aplicada ao trabalho. Os autores são Débora Cristina Bihler, Chase Laísa Svirti e eu, Jacinta Cidegum Renner, da Universidade Fevalho. Então, aqui a gente tem como objetivo descrever a experiência da utilização do questionário da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, para o desenvolvimento de melhorias ergonômicas num setor de embalagem de uma indústria moveleira. Aqui no Rio Grande do Sul, assim como em outros locais, outros estados do Brasil, nós temos ainda bastante dificuldade de dar protagonismo ao trabalhador. Porque, de modo geral, vem o profissional em ergonomia, ele faz as suas atividades e dá o start para o trabalho, mas quando ele vai embora ou ele não está presente na empresa, por vezes as ações acabam caindo no vazio. Então, nesse caso, essa indústria moveleira tem um processo de gestão em ergonomia há 24 anos e eles estão extremamente envolvidos e interessados e os trabalhadores já se enxergam e já se percebem protagonistas do seu processo e do processo de ergonomia das suas atividades. E os gestores também já entendem dessa forma. Além disso, a CIPA é importantíssima a atuação da CIPA nesse contexto. Em termos de materiais e métodos da pesquisa, a pesquisa de natureza aplicada, os procedimentos técnicos, o relato de experiência, sob a perspectiva dos objetivos, é observacional descritivo. E como instrumento de pesquisa, nós temos um bloco 1 de questões do ponto de verificação ergonômica, que é relacionado ao manuseio e armazenamento de materiais como uma ferramenta de gestão para que os trabalhadores possam gerenciar os seus próprios problemas ergonômicos. O campo de estudo, então, é setor de embalagem de uma indústria moveleira. O grupo de participantes são 10 trabalhadores, paradigma de configuração qualitativa e a análise e discussão foi a partir de triangulação. Então, em termos de desenvolvimento de propostas de trabalho, esses trabalhadores foram instrumentalizados juntamente com a pessoa responsável pela ergonomia e instrumentalizados a partir da ferramenta do questionário da OIT. Embora seja uma ferramenta extremamente simples, mas ela é importante para que o trabalhador possa dar sequência ao trabalho de gestão que está sendo proposto. E não somente o ergonomista ou a CIPA ou os gestores de SST serem os protagonistas. Então, é um princípio de dar vez e voz para que esse trabalhador possa dar conta das suas questões ergonômicas. Então, foram realizadas três reuniões e visitas de todos os trabalhadores que integravam esse grupo, essa equipe, que eram 10 pessoas, visitas aos setores para verificar em loco, no ambiente de trabalho, os problemas ergonômicos encontrados. Houve uma modificação bem importante em vários aspectos, melhorias pequenas, de menor complexidade, mas que foram extremamente importantes, até porque o trabalhador fez a proposta de solução e ele foi em busca da resolução das questões e, de fato, foram muito bem resolvidas, solucionados os problemas ergonômicos encontrados. Então, dentre os problemas foram o armazenamento de bobinas de plástico que mudaram de local, que eles estavam obstruindo corredores e evitando o transporte natural e normal de cargas, realizada a troca de uma talha elétrica por uma estrutura mais robusta, possibilitando aumentar o peso das bobinas de 50 para 100 quilos, o que facilitou, na verdade, porque o transporte não é mais manual. Houve instalado uma máquina de costura para realizar conserto de produtos do lado de uma embaladora, evitando o manuseio de produtos e está em teste a máquina de selar plástico para corrigir falhas de fechamento do plástico, mas, de modo geral, todas as melhorias que foram realizadas, elas tendem à diminuição do peso e à diminuição de posturas críticas no ambiente de trabalho. Mas, como cenário de fundo, é importante mencionar que, como cenário de fundo, nós temos o protagonismo do trabalhador e da CIPA atuando na resolução de problemas. Em termos de considerações finais, pode-se dizer que a visão macroergonômica com a proposta sistematizada do questionário foi superimportante como instrumento. é uma ferramenta muito simples, mas muito efetiva, e ela será replicada em outros setores da empresa, e a difusão dos conceitos de ergonomia de forma simples, prática, é aplicável dentro do contexto desses trabalhadores, e o trabalhador como principal agente de transformação para melhorar os processos e mitigar os riscos ergonômicos. É a vez e voz do trabalhador.